Bom minha amiga, primeiro eu quero muito te agradecer pelo carinho que você teve comigo, pela confiança E eu queria que você falasse para o meu futuro cliente qual foi a experiência que você teve com a minha empresa Desde o atendimento até a entrega da loucura de amor Eu sei que a minha não foi uma das mais baratas que você focou, eu sei disso Mas eu queria que você falasse para o meu futuro cliente por que você optou por contratar a minha empresa Mesmo tendo um custo maior Gente, esse cara é incrível É inesquecível, a gente não sabe se ri, se chora de alegria, se não dá para explicar Ele é simplesmente incrível, eu só confia em mim, que nem ele falou para mim do começo ao fim Só confia em mim, então foi isso que eu fiz, só confiei nele Só chamem que é sucesso e chororô na certa Você sabe o que eu achei maravilhoso? A gente ia fazendo a porta da sua casa Acabamos fazendo no restaurante E quando a gente começou a homenagem, eu acho que muita gente achou que sua mãe ia pagar o maior mico da vida dela E na realidade foi uma das maiores emoções Aí todo mundo parou para assistir e ficou olhando As pessoas não foram embora, ficaram aqui no estacionamento, dentro do carro, do lado de fora E só para assistir, porque quem não quer, né? É o sonho de todo mundo, mas tem quem tem coragem de falar Não é? Gostou da cartinha personalizada? Sim, maravilhosa Valeu a pena? Perfeita Por isso que eu falo pessoal, um carro decorado, soltando fogos, entregando presente Qualquer um faz isso para você A nossa proposta é pegar o carinho, respeito e amor que ela e a família tem E transformar isso em algo visual E isso é talento E talento ou você tem ou você não tem A gente fez uma live aqui em cima ou aqui embaixo para vocês assistirem Tchau gente Tchau